Como fazer uma visualização no dorama? Olha, o que você vai precisar? Você vai precisar de já ter mandado o seu trajeto de gps lá para o dorama. Então vou aqui na minha cara agora porque eu quero criar a partir de um que eu já enviei há mais tempo. Desci aqui a barra de rolagem e a gente pode ver alguns aqui como gps, minhas trilhas, meus registros. Com esses registros a gente pode criar uma nova visualização, mesmo se você já tiver criado antes. Vou pegar esse daqui, não sei qual voo que é esse. Olha só, que legal. Tem aqui várias pessoas que voaram no mesmo dia. Esse cara aqui não está com um cara que foi próximo. E a gente pode criar agora uma visualização. Está vendo? Esse daqui é um bom exemplo de como criar uma visualização com outras pessoas juntas. É importante que todo mundo tenha mandado o registro, o arquivo, para o dorama, antes de você criar a visualização. Você pode mandar também no seu arquivo. Depois que todo mundo mandar, você vem aqui para criar a visualização e o dorama olha pelo horário aqui, quem que estava junto. Acho que ele olha também a localização, mas às vezes vem alguma coisa nada a ver. Então vamos criar a visualização. Ok, ele vai carregar aqui, como sempre. Então, ó, todo mundo que estava aqui na rampa nesse dia. Vamos ver quem vai decolar primeiro. Opa, decorei. Tem o pessoal aqui perto. Olha só, dá para ver todo mundo. Tá vendo? Gui, Álvares, Xcandra, Lorival. O pessoal que voou nesse dia aparece aqui no mapa só porque eu marquei aquelas opções lá na tela anterior. Ok? Então, aqui a mesma coisa. Se eu gostei da visualização, eu posso clicar aqui para criar. Se eu não gostei, eu posso editar aqui o começo, o fim e ajustar a altitude também. Sacou? Posso trocar aqui a descrição, o título e por aí vai. Ok? Então é assim que a gente cria um que já foi enviado. A gente dá uma olhada lá e manda criar a visualização, bem simples. Muito obrigado. Muito obrigado aí, ó. Já carregou ela aqui e está criada. Muito obrigado. Obrigado.